Amigos libertários, vou perguntar numa boa, você acredita que quem assiste o Big Brother, quem perde tempo com entretenimento na televisão, realmente tem tempo para ganhar dinheiro? Você acha que essa pessoa tem possibilidade de ser bem sucedida na vida? Tô falando isso numa boa, tá bom? Não quero que você que tá vendo esse vídeo aqui fique chateado, irritado. A questão não é essa, a questão aqui é realmente abrir a sua cabeça e começar a enxergar outras coisas e como é que você pode realmente mudar a sua vida financeira. Antes de começar, vou pedir pra você tá realmente dando like, que ajuda muito o canal, tá bom? Alcançar mais pessoas, te peço isso e também, claro, se você gostar desse conteúdo, não esquece aí de estar se inscrevendo e conhecendo tudo que a gente faz aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, gente, a gente tá vendo aí pessoas o tempo todo gastando tempo com o Big Brother, com o futebol, com uma série de coisas e eu vou fazer uma crítica aqui a muitas pessoas, porque inclusive eu conheço pessoas bem sucedidas que não perdem tempo com nada disso, mas no entanto, perdem muito tempo com notícia. E eu gosto de até fazer uma brincadeira, eu falo que o Jornal Nacional, ele é a novela das nove, a novela das dez, porque você tem uma novela atrás da outra e o Jornal Nacional é mais uma dessas novelas. O Big Brother também é um tipo de novela, ou seja, ele é puro entretenimento pra que você fique ali olhando pra televisão, que você olhe pro seu celular e você acabe deixando de produzir e você passe a ser um consumidor, que é justamente esse o objetivo. Então eu gosto de falar que a televisão, o negócio dela são anúncios, o negócio dela não é novela, o negócio dela não é Big Brother. O negócio da Rede Globo são anúncios, é onde ela ganha dinheiro, então ela tem que arrumar uma forma de deixar você ocupado de frente pra tela. E essa tela, gente, tem muita gente que fala, pô, eu não assisto televisão, mas eu assisto, sei lá, Netflix, ou então eu assisto o meu celular, o Instagram, eu vejo o WhatsApp, e aí você tá se entretendo de uma forma diferente, mas no fundo você tá fazendo a mesma coisa que assistir um Big Brother. Então às vezes a gente fica ali vendo notícias, fica olhando ali umas informações totalmente irrelevantes, achando que a gente tá realmente produzindo, mas a gente não tá produzindo, porque aquilo não serve pra nada. Para pra pensar, por que você precisa desse tipo de notícia? Você fala assim, ah, é importante saber o que tá acontecendo no mundo. É importante pra quem? É importante pra quê? Então existem várias formas de Big Brother acontecendo na sua vida agora, e a gente acha que a gente é mais esperto, mais inteligente do que os outros, porque a gente tá vendo notícia ao invés de tá perdendo tempo com entretenimento. E claro que também não vamos ser 100% radical, porque você pode também ter momentos de lazer, o ideal, eu aconselho que esses momentos você esteja curtindo a sua família, com seus amigos, saindo de casa, malhando, que é muito mais interessante, mas vamos colocar aqui antes de dormir, você pode estar jogando videogame, pode estar vendo Netflix, também ninguém é de ferro e não dá pra viver como um robô. Mas que você veja que tem muita coisa que você faz na sua vida, que é apenas perda de tempo, que você tá olhando ali várias coisas, perdendo seu tempo, vendo notícias, e no fundo você não tá aprendendo nada de novo. Então, e não só isso, eu vou chegar agora no ponto mais fundo ainda. Você tem vários livros famosos aí, livros técnicos, livros de marketing, livros de negócios, livros de inovação, né? Eu já li, sei lá, vou te falar a verdade, talvez mais de 2 mil livros, né? Desse tipo de livro. Eu sempre li a minha vida toda, até que chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, esse aqui tá errado, será que esse aqui realmente é útil pra minha vida? E eu passei apenas a estudar aquilo que pudesse estar aumentando o meu negócio, aquilo que pudesse estar realmente fazendo eu produzir mais. Então, por exemplo, hoje eu tenho um negócio, eu tenho uma escola online, eu tenho uma agência de marketing e vendas. Então, é isso que é o meu foco. E aí, quando eu tenho um problema com o cliente meu, eu vou atrás daquela informação, e aquela informação vai fazer com que eu tenha um atendimento melhor e que eu possa produzir mais e ganhar mais. Então, eu passei a consumir conteúdo que é realmente relevante. Então, às vezes a gente tá lendo ali vários livros, ver vários livros por mês, e aqueles livros são completamente inúteis. Então, tem várias coisas que a gente, né, achando que a gente tá produzindo, e no fundo a gente não tá produzindo coisa nenhuma. E a gente vai chegar aqui no ponto principal do vídeo, que é o fato de você deixar de ser um consumidor e você passar a ser um produtor. E é justamente essa a maior diferença, tá? Primeiro a gente falou aqui de consumo, tá? Como é que você pode consumir coisas de qualidade pra você tá ganhando mais dinheiro? Legal. Agora vamos falar, esquece consumo. Esquece, né, você ver o WhatsApp, você escolher qual é a melhor informação pra você. Agora vamos pensar como produtor. Pensa numa coisa, o pessoal que tá lá no Big Brother, né, aquelas celebridades, o pessoal do Instagram, você acha que eles estão consumindo o conteúdo, ou você acha que eles estão produzindo o conteúdo pra você consumir? Olha só a diferença, né? Você acha que aqui no meu canal do YouTube eu tô consumindo conteúdo, ou eu tô produzindo conteúdo pra você consumir? E esse é o grande segredo hoje dos negócios. O grande segredo é pegar, né, o máximo de tempo daquela pessoa, ou seja, o máximo da atenção do cliente, ou seja, você aqui como meu cliente, você tá vendo esse vídeo, quanto mais eu te segurar aqui, tá bom? Mais anúncios vão aparecer, mais eu posso estar vendendo alguma coisa pra você, né? E o mundo funciona justamente assim. Então se você quer aprender realmente a ganhar dinheiro, você tem que deixar de ser um consumidor e passar a ser um produtor. E aí eu vou te dar aqui um exemplo prático. Eu conheço um número gigantesco de pessoas aí que são muito bem-sucedidas e que nunca leram um livro na vida delas. Que elas estão o tempo todo produzindo, estão criando coisas pra que os outros passem a consumir. E aí, deu pra rachar sua cabeça? Deixa sua opinião sobre esse vídeo. É isso aí, até mais!